Marclene Oliveira tem 37 anos e mora no Maiobão, é de Belém e está em São Luís há um ano e meio. Ela é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo e estuda pós-graduação em docência de ensino superior. Vamos receber Marclene. O Algo Mais, a partir de agora, é com você. Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Maranhão. Boa tarde, meu Brasil. Brasil. Boa tarde, DJ Tepal. Boa tarde, tudo bacana? Beleza, Marclene? Seja bem-vinda. Boa tarde, DJ Maurício Melo. Tudo bem? Boa tarde, jurados. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Seja bem. Paulinha, Rainha, Diva. O meu boa tarde muito especial pra você. Você que tá aí, ligadinho na TV Difusora, acompanhando o Algo Mais, esse programa que alegra as suas tardes de sábado. É muito bom, é muito bom ter a sua companhia. É um prazer sempre ter você em nossa companhia. Aqui é Algo Mais. É Algo Vivaço. E hoje o nosso programa está maravilhoso. Não, maravilhoso não. Está mais do que maravilhoso. Está especial. É, temos os quadros Show de Talentos Apresentadores. Conversa Franca com o jornalista Diego Emir. E claro, Destruição e Lacação com Cláudio Carvalho. E as atrações de hoje são Thiago Lima, Pepe Júnior e a banda Mix em Brasil. É, não sai daí não. Fica aí. Eu garanto que você vai se divertir. Sabe por quê? Porque esse é o meu, é o seu, é o nosso, Algo Mais. É isso aí, DJ. Que som gostoso. Maravilha, querida Marlene. Essa tarde maravilhosa. Sensacional. E agora a gente vai falar de coisa boa, de Nova FM. Nova FM, a gente vai passar pra você agora aqui as músicas mais tocadas na semana, tá? São 10 músicas que a gente apresenta sempre aqui. É o Top 10 da Nova FM e vamos conferir a partir de agora as músicas mais tocadas na Nova FM 93,1 desta semana aqui no Algo Mais. Especialmente pra você, hein? Ok, vamos lá. Muito bem, Marlene. Olha, essas aí são músicas que estão na nossa programação. Só sucesso, né, DJ? Só musicão. A gente sempre tem um cuidado especial e fazer uma sensação musical de qualidade que o ouvinte merece. Claro que tem que ser a Nova. Maravilha. É isso aí. Oh, que programa maravilhoso. Que bom ver você aqui acompanhando esse programa que te alegra todo sábado. Isso aqui é algo mais. É feito com muito amor pra você. Agora eu quero te dar uma dica muito bacana, muito legal. Aliás, legal não, espetacular. Eu quero falar pra você da Promove. É isso aí. Conceituada no mercado, a Promove Filmes trabalha com produção e geração de conteúdo cinematográfico. Com uma equipe de profissionais que dispõe de todas as ferramentas de alta tecnologia, garantindo uma excelência de atuação em produção de vídeos institucionais, realização de documentários, coberturas de aniversários, casamentos, produção de clipes, filmes para cinema, vinhetas para rádio e TV e ainda animações em 2D e 3D. Isso mesmo, entre em contato conosco através do telefone 99174-3604 ou 984-010196. Isso é algo mais. É feito pra você, pra você se divertir, pra você curtir. E agora, infelizmente, chegou a hora de eu me despedir porque eu tava gostando muito. Isso aqui é muito bom. E eu vou me divertir e vou me despedir de você. Quero te convidar pra dançar comigo o ritmo lá do Pará. Aliás, eu quero mandar um beijo pra todos os paraenses, porque aqui é uma terra muito bem querida por nós. Então dança comigo. Convido a todos vocês aí de casa. Você, hein? Vai dançar, vai. Vamos lá, Paulinha. Vai dançar. Sem vergonha, não vai, cabeceira em frente. Mandou muito bem, Marcelo. Só pra você, parabéns. Como é que foi pra você? Que experiência maravilhosa. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pro meu filho, Lucas, que tá sempre comigo. Ele é muito teu fã, te ama muito. Ai, que amor. Vive dizendo que vai pegar o seu microfone pra cantar, porque ele ama cantar, é um cantor de primeira, só é pequenininho. Maravilha. E aí eu também quero mandar um beijo pros amigos que torceram por mim. Um beijo pro pessoal que tá participando do concurso, todos os demais participantes, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a Deus. Foi um prazer, viu, Marcleme? Essa iniciativa desse concurso. Que bom. Maravilhosa. Então, boa sorte pra você. Muito obrigada. E do lado do Mau Mau Melo, maravilhoso. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais?